Música Para o próximo na categoria até 71 quilos No Corner Azul, representando a Gêmea Sontim, Luisa Martins E a sua adversária No Corner Vermelho, representando a Gêmea Sontim, Maria Eduarda Música 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL